No jeito de você ter um sistema que é seguro, ele foi desenvolvido com segurança em mente, como é o caso do Linux Se no elo, no elo que eu digo corrente, existe um elo que é sempre mais frágil, que é sempre mais quebrável, que é o usuário O usuário, ele pode, desculpa o termo, mas fuder com todo esse elo aqui, toda essa corrente de segurança ele consegue quebrar Justamente porque o usuário pode ser utilizado com engenharia social, a gente pode usar engenharia social para persuadir o usuário E ele pode quebrar o sistema, abrir brechas, etc, etc Eu quero mostrar para você um exemplo muito simples de como, por exemplo, quebrar uma distribuição Linux muito facilmente com um comando que não é nocivo Como é o caso do comando move, ou comando mv que a gente conhece, que a gente utiliza no dia a dia para renomear e mover arquivos Então imagina o seguinte, o usuário está aqui no seu mintão, ou qualquer outra distribuição Linux, ou enfim E ele tem um problema, ele tem um problema lá, sei lá, de permissões, ele vai tentar achar aí num foro da vida, num reddit, etc E ele pode publicar algo e alguém vai lá e publica de volta e vai persuadir aquela pessoa Ou afim também de brincar com a pessoa, enfim E vai falar, ah, executa esse comando aqui para fazer isso aqui Ele vai lá e executa e o sistema é quebrado Está em tempo de execução, tá galera? Estou falando em tempo de execução, não Não é nem necessário reiniciar a máquina para quebrar A gente no Linux, a gente sabe que tudo, né? Tudo gira em torno aí Tudo, basicamente tudo, tá? Gira em torno da biblioteca C, tá? Porque até o próprio kernel Linux foi feito na linguagem C Então basicamente tudo gira em torno disso aqui, tá? Então as ferramentas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia Basicamente são feitas, né? Com essa linguagem aqui de programação, tá? E elas têm as bibliotecas e tal, o que é necessário para executar algumas coisas Então se eu pegar, olha só Eu pego um comando, qualquer comando, tá? Eu vou botar um comando ls aqui da vida, ó Que a gente utiliza para a listagem Vou usar o comando ldd para ver o que tem de biblioteca Ele vai retornar uma biblioteca aqui que vai estar quase padrão Em todos os comandos como eu havia falado Que é o libc, tá? Se eu botar aqui, ó, ls, um mv, tal Vai estar presente um curr da vida vai estar presente também Vou botar para cá, read Está desconfigurado Aqui um read Os n10, vai Ó, ele vai estar, o curr também vai ter o libc Então, cara, a maioria dos comandos tem o libc ali como padrão, tá? Então, de uma forma assim A gente sabe como trabalham essas bibliotecas e tal Eles vão ter aí um link simbólico Para conseguir trabalhar aí todos os comandos com versões diferentes, né? Se eu agora Entrar no topo aqui da nossa pirâmide, né? Com o usuário root, por exemplo, já em execução Entrar lá em barra lib, tá? X86 Dar um ls aqui, ó No libc O libc Opa Ó, ele é um link simbólico para essa biblioteca aqui, tá? Para a mesma biblioteca, só que o libc na versão 2.3.1, tal, tal, tal Se eu mover isso aqui Ó a cagada que dá, tá? Num comando muito simples, ó Libc.sol.6 Eu vou mover para libc.sol.6 Traço O slack de f Mover, tá? Agora eu vou executar um ls Ó, começou a quebrar, tá? Ó, mv já não vai mais também Um curr já não consigo mais Fazer também Então, o sistema basicamente, ele quebrou em tempo de execução, tá? E lembrando que tudo tá dependendo Ó, o terminal já não abre mais O menuzinho ainda abre Já parou de funcionar Ainda não E ele vai parar de executar E vai quebrando aos poucos, sabe? Porque a gente sabe por trás dos panos Uma interface gráfica é levantada Dependendo de muitas bibliotecas como o libc Tá? Então vai quebrar tudo aqui Ó, você não vai conseguir basicamente usar mais nada E o sistema quebrou Ó, fechou o terminal Tentar abrir já não abre mais, ó Tá vendo, ó Ah, vou abrir o instalador Aqui no caso que eu não instalei o mint Ele já não abre mais Então perceba que Nesse caso, tá? Muito específico aqui, ó O sistema quebrou Já tá inutilizável o sistema E aí o usuário vai Vai formatar Vai perder dados Se não fez lá um home separado, etc Eu percebo aqui, galera Que sempre o elo mais fraco É realmente o usuário Se ele executar um comando É, como o mv Que é um comando simples Ele não tem nada ali demais, tá? Ah, move essa biblioteca aqui Lá, lá, lá Ponto C Pra outra coisa que vai funcionar É, ou Tira a permissão também Tira a permissão Bota essa permissão aqui Que vai funcionar Então o sistema todo é quebrado Todo um ecossistema é quebrado Justamente por causa do usuário Então assim Onde eu queria chegar O Linux ele é seguro A gente sabe disso justamente por causa da arquitetura Como eu falei no início do vídeo Só que Se o usuário não tomar cuidado O usuário Ele não for Tipo assim Fortalecer esse elo Que é ele mesmo Dar uma fortalecida nesse elo Ele vai quebrar o sistema Ele vai abrir brechas Segurança, etc, etc Tá? Você tem que tomar totalmente cuidado aqui Você tem que ter Eu sempre falo que Tudo isso é dividido em duas camadas, tá? Duas camadinhas que a gente tem O primeiro O usuário, então Que é facilmente persuadida E etc Ele tem que tomar cuidado Ele tem que se Ficar se monitorando No que ele faz e tal Porra, vou pegar um comando Preciso ver Eu tô com um problema e tal Estuda antes Antes de se executar Vê se não vai quebrar nada Tá? Você tem que fazer isso Você tem que se tornar um elo Um pouquinho mais fortalecido Outra coisa O sistema é bem configurado Também É interessante a gente passar aqui Tá? Um sistema Que ele é bem configurado Você pode ficar Anos e anos Com esse sistema Eu mesmo Fiquei anos e anos Com o meu Slack Porque ele tava sempre Bem configurado E como que é O bem configurado? Tentar evitar pacotes Tá? De terceiros Pô, se não dá pra evitar Beleza Mas vê se a fonte É totalmente confiável Mesmo se for uma fonte confiável Pode ter invasão Naquele servidor Daquela pessoa E eles botarem lá dentro Inserir lá dentro Um pacote que não é confiável É malicioso Nesse tipo assim Tá? Coisa simples Que pode ser maliciosa Mas quebrar Todo o sistema Um script Que pode executar Numa rede Por exemplo Movendo o libc Ali De todos os computadores Que estão conectados Na rede Dá pra fazer isso É... Quebrar todos os sistemas De uma rede Então Coisa simples assim É... Um firewall Também Fire é muito importante Tá? Eu já falei Sobre firewall aqui Não é ele Que vai fazer tudo Né? Mas um firewall Ali que Negando tudo Que entra Tá? A gente tem um Outgoal incoming Então tudo que Sai Outgoing Deixar liberado Pode deixar liberado E tudo que vem Incoming Que tá vindo pra máquina A gente pode Fechar Então se alguém Tentar acessar Um SSH seu Por exemplo É... Ele vai tá fechado Ou ia ia Se você não usa SSH Na sua máquina Pra alguém se conectar Não tem porque ter também Entendeu? Deixa os serviços habilitados Ou tira fora Porque é um bug A menos pra você se preocupar Também Browser Tá galera Outra coisa aqui Que A galera peca muito Em browser Galera faz o que? Galera quer segurança Quer privacidade Quer anonimato Por que não? Estamos em 2022 É um tema que É necessário atualmente Cada vez mais A gente tá indo Pro Pra 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 A internet das coisas Então a gente tem que Se preocupar assim Com privacidade E também Até o nosso Anonimato Né? Mas O browser Não adianta de ter um browser Ali Pô Eu uso o Tor Por exemplo Tá? Mas vamos tirar o Tor De fora Nesse momento Mas a gente Ah Usa um Firefox Firefox é É É melhor Com o Chrome E tal Mas Eu encho de plugins Lá Eu boto um monte De plugins Cara Alguns plugins A maioria dos plugins São de terceiros Então você vai depender Da segurança De terceiros Pra corrigir Um determinado Bug Tá? Botar algum determinado Patch Lá Nesses 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 plugins E aí Que entra Um caso Se esse plugin For invadido Alguém invadir E tal E botar algo Malicioso Lá dentro Então a gente Vai ter mais brechas A gente Tá abrindo brechas No nosso navegador Então Tomar cuidado Com o browser Que você mais Eu por exemplo O browser É o que eu mais utilizo No meu dia a dia Então tome cuidado Nessa parte Manter também Uma coisa muito clichê Mas Manter Atualização Em dia Do sistema Sempre tá atualizando Uma vez por semana Mas atualiza Eu não uso Distribuições Que são Stables Ou estáveis Eu uso o RR Por exemplo Que tá encostando Desenvolvimento Ok Mas mantenha também Ali a sua distribuição Atualizada Frequentemente Não deixa isso Pra fazer Uma vez por mês Atualiza sempre Com frequência Outra coisa Senha Isso aqui é importante Também Tá galera Não usar Senhas fracas Senhas do tipo Gatinho Ou gato 123 Nome da sua mãe Nome da sua filha Filho Nome da sua namorada Do seu marido Da sua esposa Etc Tá Não usar esse tipo de senha Usa algo Ou você usa Um gerenciador de senha Que é o que eu mais recomendo Por exemplo O KeyPass Aqui no Linux XC Eu uso Eu garanto que ele é muito bom Ele trabalha no modo offline Com o banco de dados dele Então Ou você usa Um gerenciador de senhas Como o KeyPass Ou outros aí Pra Ter cada serviço Você ter aí Um Uma senha diferente É assim Tá Dessa maneira E tem claro Outras formas Aqui também Né Eu não vou me prolongar mais No vídeo Mas tem outras formas Que a gente vai deixar O nosso elo Mais seguro E se a gente Ter um elo mais seguro O sistema Ele vai Durar mais Ele vai durar bem mais E ele não vai ser tão Imune Tá Ele durando mais Sendo mais imune A viroses A gente vai ter um sistema Mais sadio Pro nosso dia a dia Você pode fazer tarefas Como trabalhar com banco E etc Internet banking Na sua máquina Tranquilamente Tá Ou com Outras coisas Beleza gente Se você quer aprender mais Sobre Linux Acessa lá então Meu site Slackjef.gov.br Onde eu falo Sobre Linux Né Eu tenho vários cursos Aqui que falam sobre Linux E tá no preço bem acessível Então vem aqui ó Em meus cursos Os gravados A gente tem um pacote De curso Mais 115 horas Todos os cursos Aqui tem certificação No final Tá Esse valor aqui Feito o pagamento Envia o comprovante Ou pro telegram Por e-mail Que eu faço a liberação Pra você E também se você quer Vídeos exclusivos Tá Você pode virar membro Aqui do canal Por 2.99 Você virou membro Você vai ter acesso A vídeos exclusivos Somente Pra membros Aqui que você está vendo Você vai ter podcast Aqui também Vai ser só Exclusivo Pra membros Aqui do canal Então acessa lá Vire membro E eu te espero aqui Também como membro Abração E até o próximo vídeo Fui